Segundo o IBGE, o Paraná registrou a quinta menor taxa de desemprego do país no terceiro trimestre deste ano. É o terceiro melhor resultado da série histórica, que começou em 2012. A Selma é proprietária de uma loja de chocolates em Curitiba e decidiu ampliar seu investimento. Ela acabou contratando a Ana para aumentar seu número de colaboradores. A partir do mês de agosto, setembro, nós nos preparamos para aumentar a equipe pela vinda do Natal e já pensando em uma futura Páscoa. Então, a necessidade de aumentar a nossa equipe preparando e tendo um tempo hábil de preparar a equipe para ser treinada com os novos funcionários. A empresária e sua nova funcionária são reflexos de um Paraná que vem empregando cada vez mais. Números divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, apontam que o Estado tem o segundo maior percentual de pessoas empregadas com carteira assinada no país, com 81%. O secretário de Estado do Trabalho, Qualificação e Renda destaca o avanço das oportunidades. O que mais emprega aqui no Paraná? Primeiro, a indústria. Nós tivemos um crescimento assustador na indústria, em torno de 400% pelas nossas cooperativas. Hoje, das dez maiores empresas aqui do Paraná que mais emprega, você vai olhar lá, tem seis, sete cooperativas. Depois, a indústria, depois da indústria nós temos comércio e depois a construção civil também tem um crescimento enorme, mais de 100% com as construções de viaduto, pontes, trincheiras, porque o nosso Estado é um Estado inovador. É um Estado que hoje cresceu em todo o país, maior que todos os outros da federação, cresceu mais de 8%. Isso atrai as grandes empresas para cá. O Paraná registrou a quinta menor taxa de desemprego no terceiro trimestre de 2024. São pessoas como a Ana, que depois de oito meses conseguiu, enfim, retornar ao mercado de trabalho. A gente, em casa, assim, já estávamos com a finança, assim, bem contadinha, né? E quando surgiu essa oportunidade, foi maravilhoso, né? Sempre, sempre é um a mais, né? A taxa de desemprego no Paraná entre julho e setembro deste ano ficou em 4%, atrás apenas de Mato Grosso do Sul, com 3,4%. Santa Catarina, que registrou 2,8%, Mato Grosso, com 2,3% e Rondônia, que contabilizou 2,1%. O resultado da taxa de desemprego entre os paranaenses é menor que a média brasileira, que ficou em 6,4%. O índice é ainda 0,4% menor que o registrado no segundo trimestre. Este resultado perdeu apenas para o quarto trimestre de 2013 e o quarto trimestre de 2014, que tiveram taxa de desocupação de 3,8%, indicador próximo do patamar atual. Eu acho que superou as mais otimistas previsões aí no estado do Paraná, até porque quando se diz que nós estamos em quinto lugar, você tem que observar que os estados que têm uma redução menor de 2% até 3,8% são estados bem menores, né? Dos grandes estados da federação, o Paraná é o que mais teve a redução. Isso nos deixa bastante felizes, porque o Paraná hoje, se você considerar também que empregos com carteira assinada, nós temos aí 81%, ou seja, 6,3 milhões de empregados com carteira assinada, perdendo apenas para um estado no Brasil. O Paraná hoje é sem dúvida o celeiro de emprego do Brasil. Para a Ana Paula, o novo emprego significa a chance de recomeçar. Eu trabalhava em casa, eu fazia para a família mesmo, né? Fazia bolachinha, ovos, essas coisas assim, né? E como eu já conhecia a loja, eu mandei o currículo, né? E quando eu vim, assim, nossa, é um outro mundo, é várias novidades, né? E cada dia você vai aprendendo mais. E eu fiz o teste e passei, e estou bem feliz. E aí Vamos lá.